Olá, paz do Senhor Jesus! No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer a trajetória e o testemunho do adolescente Daniel Castro. Uma história de milagre e louvor, onde a graça e a misericórdia de Deus tem sido prova de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Isaías capítulo 43 e versículo 2, a palavra do Senhor nos diz Então prepare o seu coração, viu? Porque você vai se inspirar e ser muito abençoado com o testemunho do nosso querido convidado de hoje. O programa Lição de Vida já está no ar. Daniel Honório do Nascimento Castro nasceu em 2011 na cidade de Carpina, Pernambuco. Filho de Lucas David Castro e Isânia Cristina do Nascimento Castro, Daniel revelou uma profunda conexão com a fé e a música. Aos sete anos foi batizado com o Espírito Santo e sua jornada tem sido marcada por um lindo testemunho de fé e louvor. Mesmo após ser diagnosticado com diabetes tipo 1 durante a pandemia, Daniel é um verdadeiro milagre, refletindo a graça, a fidelidade e a misericórdia de Deus em sua vida. Todos os detalhes desse impactante testemunho você confere agora no Lição de Vida. E o Daniel já está aqui conosco, ele não veio sozinho, veio com a sua mãe, a irmã Isânia Cristina. Eu vou cumprimentá-los começando pelo Daniel. Paz do Senhor. Daniel, seja bem-vindo. Amém! Muito bom ter você com a gente hoje, viu? Amém! Deus abençoe. É uma honra para mim também estar aqui junto com todos no programa Lição de Vida. Deus abençoe. Amém! Irmã Isânia, a paz do Senhor querida, seja bem-vinda também. Paz do Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né? Com Lição de Vida, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao programa Lição de Vida, toda a equipe. Que Deus abençoe por nos trazer aqui e contar um pouco da nossa trajetória, da nossa história. Amém! Sei que Deus falará aos nossos corações. Fiquem muito à vontade para contar aí o que Deus tem feito na vida da família, especialmente na vida do Daniel, tá certo? Para a gente entender um pouquinho do testemunho do Daniel, a gente tem que conhecer um pouquinho a família, né? Por isso que a mamãe está aqui, para a gente conhecer um pouquinho da família do Daniel. Irmã Isânia, a senhora nasceu em um lá evangélico? Como é que foi o início aí da fé na família? Nasci no lá evangélico, minha mãe, e sempre o acompanhava para os cultos, né? Ela, como dirigente de sítio da oração, sempre nos levou ao sítio da oração, sempre nos encaminhou ao caminho certo, né? É o caminho, a verdade, né? Então, dali comecei a minha trajetória, a mocidade, sempre na igreja, né? Atuante. Sempre na igreja atuante, e por ali foi o meu caminho. E foi na casa do Senhor que a senhora conheceu o seu esposo? Sim, eu conheci ele, ele sempre levava os pais dele para a igreja, o pai dele e meu sogro, ele era o presbítero lá da Assembleia de Deus em Paudalho, aí agora está com o Senhor, né? O Senhor tomou para si, mas, e daí eu conheci ele na igreja. E nós fomos conhecendo, e casamos, e construímos nossa família. Que bênção. E dessa união, nasceram quantos frutos? Daniel e mais quem? E mais quatro. Mais quatro, que bênção. Quatro filhos. Daniel Caçula. Sim, Daniel Caçula. Amém. Como é que foi o nascimento aí do Daniel, a chegada do Daniel, a gestação do seu Caçula? Foi uma trajetória, assim, muito difícil, né? Não esperava. Eu já tinha, o quê? Quarenta anos. Quando eu fiquei grávida do Daniel, eu não esperava porque, assim, eu evitava. Sim. Eu já tinha quatro, eu disse, tá bom. Porque são dois casais, pra mim, era o que eu queria. Mas aí a gente, pra Deus, não tem barreiras, né? Verdade. Ele ultrapassa as barreiras e faz o que ele quer. E a gente estamos na mão dele. Então, quarenta anos, eu não esperava mais, e de repente, eu estava grávida. Foi uma surpresa. Eu não sabia. Foi uma surpresa. Eu não sabia. E, assim, depois, assim, um mês e pouco, quase dois meses, eu comecei a sentir mal, passar mal. Aí, dois meses, eu disse, não, tem alguma coisa errada comigo. Aí, assim, continuei meus costumes normais. Sim. Mas só que eu fiquei grávida. Aí, eu achei estranho, disse, não vou fazer os exames. Quando eu fiz o exame de sangue, aí, deu positivo. Aí, eu fui, aquilo foi, assim, um impacto pra mim, porque eu não esperava mais. Né? A gente não esperava ninguém. Porque eu já tinha quarenta anos. Aí, a gente não espera mais. Sim. Só que, daí, começou a minha trajetória. Foi nove meses. Nove meses, assim, que aos cuidados dos médicos. Primeiramente, aos cuidados de Deus, que foi permissão dele. E depois dos médicos. E, quando eu cheguei lá pra fazer os pré-natais, eles disseram, olha, quando, no início, era quase três meses, por aí, três meses, eu comecei a perder. Eu já comecei a perder. E, daí, eu disse, não, eu tô sangrando, tô perdendo. Aí, minha esposa levou-me pra hospital lá. E, quando chegou lá, já era noite, já era tarde. Aí, eles disseram, olha, não tem médico aqui. Só tem médica de plantão. Então, vai ter uma médica lá dentro. Vai lhe examinar. Aí, ela vai dizer se você vai fazer uma curetagem. Ou, se você vai ficar aqui em repouso. Vai dizer alguma coisa. Aí, me levaram pra outra sala. Eu fui, quando eu cheguei lá. Ela fez âmbito, um aparelho, tudo. E, só, olha, daqui não tem mais, não tem mais criança aqui. Não tem feto, não tem mais nada. A senhora já perdeu. Aí, eu disse, aí, ela fez você vá pra casa. Porque, aqui, não tem recurso. Agora, à noite, os médicos não têm cirurgião pra fazer. Né, o procedimento. Então, você vai pra casa. Amanhã, cedinho, você volte. E, a gente vai fazer o procedimento. Aí, eu disse, tá certo. Aí, quando eu saí lá fora, a médica que estava de plantão, ela disse, Você, pra antes de você vir pra cá, você passa numa clínica e faça uma outra som. Pra ver se, realmente, né? Aí, eu disse, tá certo. Aí, logo cedinho, só esperei o dia amanhecer. Mas, tudo fechado. As clínicas. Aí, quando eu cheguei, ela botou urgência, já, na receita, lá, na requisição. Quando eu cheguei lá, e elas olharam, eu disse, vamos fazer a outra som. Quando ela fez a outra som, ela disse, você perdeu o feto que estava aqui. Você tá quase três meses. Eu disse, sim. Eu, quando eu cheguei ontem à noite, fizeram exames e disseram que eu tinha perdido. Ela disse, não. Perdeu, não. Está vindo. Olha o coração batendo. Aí, eu escutei, né? Eu disse, glória a Deus. Eu disse, meu Deus, ainda bem. Porque, ela disse, se você tivesse ontem feito o procedimento, aí você estava em risco. A sua vida ia duvender. Talvez você não existir mais. Aí, ela disse, vá pra casa, procure um cirurgião pra você se tratar com ele e acompanhar. Tem que ser um cirurgião. Um obstreta cirurgião. Não pode ser qualquer medo, porque a sua gravidez é de alto risco. Aí, daí, começou a minha trajetória e foram os nove meses de repouso. Não podia fazer nada. Fiquei na casa dos meus pais, porque lá tinha repouso, minha mãe quem cuidou de mim. Aí, eles disseram assim, olha, você tem que ficar de repouso, se possível. Não desça nem da cama. Nossa, repouso total. Tem que ser uma cama alta, tudo alto, até pra você comer na cama, você coma. As suas outras gestações foram tranquilas? Foram tranquilas. Não tem problema nenhum. A não ser enjoo, que é normal uma gravidez. Mas, tranquila. Só dele, aí veio assim. Aí, eu fui pra casa da minha mãe, fiquei nove meses lá. Vinha pra casa, aí voltava. Mas, assim, toda a recomendação médica, né? E você só se levanta da cama, só pra banho e necessidade. Mas, a não ser isso, é deitada 24 horas. Isso eu fiquei. No início, quando completei uns seis meses, cinco, seis meses, ele me liberou um pouco. Só pra andar um pouco. Porque eu sentia muita dor. Eram, assim, nove meses de dores. Como se eu fosse ter, já naquele dia. E ele disse assim, agora você vai tomar um comprimido todos os dias de manhã pra sustentar. Aí, não esqueça de tomar esse comprimido. Aí, todo dia, durante os nove meses, eu tomava aquele comprimido. E repouso. Mas, assim, como eu tinha responsabilidade na igreja, aí eu tinha que ir assumir minha responsabilidade. Aí, eu disse, eu não vou ficar deitada direto durante o dia todo, a noite. Não, tem que fazer alguma coisa. Eu vou pra casa. Mas, eu ia e voltava. Aí, o que eu ia? Eu ia nesse ensaio. Já tava o quê? Perto de uma festividade. A senhora fazia parte de que hora? De uma comissão. Eu, como rejeito, ir lá. Sim. Aí, colocava vizinas. E, sempre lá, gestante, as irmãs com cuidado. Tudo dia, mas eu tava ali. Aí, botava vizinho, tava perto da festa. E, quando se aproximou da festa, que foi dia 27 de setembro de 2011, aí a minha cirurgia estava marcada. Eu não participei da festa. Mas, assim, eu deixei tudo pronto. Deixei tudo pronto. Aí, eu disse assim, Daniel, ele escutou tantos hinos, tantos hinos, que eu ensaiava durante a noite em casa. Passava vizinho e ficava escutando. E, eu acho que ele escutou tanto que, assim, a gente colocava mais vizinhos de Elian. Sim. E, ele já nasceu, já quando ele escutava, ele gostava. E, até hoje, ele canta, tudinho. Aí, pronto. Aí, foi quando eu fui pra fazer a minha cirurgia. Aí, a festa tava acontecendo. Eu não pude estar na festa. Mas, pra glória de Deus, lá deu tudo certo. E, na minha, quando eu entrei na sala de parto, os médicos conversaram comigo, tudinho, deu tudo certo. Porque, na ultrassom, acusava porque eu tava perdendo ele, porque eu tava com mioma. Sim. Aí, deu mioma que estava do tamanho de uma laranja, tamanho... Ele decidiu, né? O formato que tava. Aí, por isso que eu estava perdendo ele. Não tinha condições de segurar. Sim. Aí, quando eu cheguei, ele fez assim, o médico cirurgião disse, olha, se eu conseguir, se vocês permitirem, eu vou tirar a criança e tiro o mioma. Aí, a gente permitiu, ele disse, tá certo. A gente vai fazer isso. Quando entrei na sala de cirurgia, uma equipe muito boa me receberam bem. Deixaram eu bem, né, à vontade. Aí, o Daniel nasceu, aí eu fiquei, nasceu perfeito, sem nada, sem nada perfeito. Aí, eu fiquei na sala, ele fez o procedimento. Aí, quando ele me botou pra sala de repouso, ele foi lá na sala, a família, tava todo mundo. Ele disse, olha, eu fiz a criança, tá aí, perfeita, deu tudo certo. A cirurgia dela, ela... Eu abri, eu abri pra tirar, fiz um procedimento até pra durar mais, né, tipo, a anestesia pra durar mais, pra ele fazer o procedimento. Mas, nem era necessário, porque quando eu abri, tava todo o tamanho de um carocio de arroz. Não tinha nada. Nossa. Aí, ele saiu perfeito. E foi isso. Que bênção. E, após o nascimento do Daniel, que pra glória de Deus nasceu perfeito, como é que foram os primeiros anos, né, do Daniel? Como foi o desenvolvimento dele? Houve algum acontecimento marcante durante esse período? Durante, é... Os primeiros meses, Daniel foi bom, foi de bênção, Daniel saudável. Aí, quando começou a falar, já começou a querer cantar. Já nasceu. Sempre na igreja comigo, sempre nos cultos, a gente louvava em casa, ele acompanhava. E assim ia a nossa vida. E aí foi, e ele sempre, o Daniel, ele sempre queria estar na igreja. Pra ele, ele queria estar na igreja, ele cantava, ele queria estar ali. Ele gostava de ouvir a palavra. Que nem todas as crianças param no culto, né? Ele parava e prestava atenção. As crianças ficam um pouquinho dispersas por conta da idade, né? É. Deixa eu saber do Daniel. Então, quer dizer que você, Daniel, já pequenininho, tinha o maior prazer, a maior alegria de estar na igreja. E cantava já? Já. Eu, desde pequeno, eu tinha essa vontade de cantar. Como minha mãe tem dito, eu, ela escutava os hinos da comissão, ensaiava. E eu sempre estava ali junto dela, ouvia os hinos de Eliane. É uma das suas cantoras favoritas, né? É, Eliane. Que bênção. E sempre ouvindo os hinos, e já decorava o hino, já queria cantar. Eu ia pra igreja, estava em ciclo de oração, estava nos cultos. Pra onde ela ia, eu ia. A comissão viajava, eu ia também. Eu sempre estava ali, pertinho dela, ouvindo a palavra. Glória a Deus. E sempre que alguém cantava, eu ficava admirada, né? Ouvindo alguém cantar, porque eu tinha aquela vontade de cantar. Eu não cantava ainda, oficialmente, tendo oportunidades. Mas eu tinha essa vontade de cantar. Cantava muito em casa? Fazia culto em casa, né? Eu soube uma história que reunia ali os animais da vovó, pra fazer os ouvintes. Como é isso, Daniela? O que ele fazia em casa, ele colocava, porque as minhas meninas, tem aqueles bonequinhos, o senhor de peluça, aquele bonequinho. Ele pegava das meninas, colocava tudo no sofá, e botava tudo, e dizia o nome das irmãs todinha que era, né? Aí dizia... Já era o maestro, né? É, e colocava ele pequenininho, botava tudinho, fazia o microfone de cabo de vassoura, pegava, era pente, escova, e começava ali o culto com todo mundo. Aí ele dava oportunidade, a comissão, que era os bichinhos... Era os bichinhos de peluça. Era, em casa. Quando ia pra casa da avó, que ele não podia levar todos os bichinhos, aí era o que ele fazia. Como ela é tipo uma mini chacra, aí meu pai criava muito bichinho, né? Galinha, espintinho. Sim. Então, enquanto todo mundo tava lá dentro, ele, com a prima, saía e pegava os espintinhos, que tava tudinho no ninho, e ia, colocava tudo em formato, como se fosse uma igreja, fazia, que tava tudinho, e dizia assim, aqui é a comissão. Aí botava os espintinhos sentadinho nas cadeiras, e botava lá e dizia, agora ouvia a comissão. Aí ele levantava, ia reger a comissão, só que era os espintinhos. Olha pra ele. O avô, quando chegava lá fora, só faltou morrer. Vai matar meus espintos. Meu Deus, o que é que esse menino tá fazendo? Então a brincadeira já era essa, né? Só era essa. Que bênção. E aí, então, essa aptidão sua pra música, esse seu interesse pela música veio da mamãe. Alguém mais na família? Que é músico, que canta, que... Era só ela. É, assim, lá em casa, eu sempre trabalhei com comissão, eu sempre escutava, ele escutava. Nesse tipo. Agora, a família em geral, cantam. Cantam, né? Pessoas que cantam. Que bênção. E aí, como é que foi a tua primeira oportunidade? Você falou que só cantava ali em casa, via os irmãos na igreja cantando, tinha aquele desejo. Um dia eu vou estar ali. Era assim, hein, Daniel? Era assim. A minha primeira oportunidade foi quando eu formei uma dupla com a minha prima. E a gente teve a primeira oportunidade num encontrão de crianças. Olha que bênção. Na congregação. E a gente cantou. Eu ainda me lembro o hino. Sim, canta um precinho aí pra gente. Maravilhoso de canção e louvor. Canção e louvor, né? E os gostos, né? É. E a gente, assim, ficava muito feliz. Porque era a primeira oportunidade da gente. A gente também tava nervoso. Mas a gente teve a oportunidade, a gente conseguiu cantar. Foram dias de ensaio. Ensaio tava bastante em casa. A gente se dedicou muito pra a primeira oportunidade da gente. E daí, por diante, a gente já tava escalado pra cantar em outras congregações. Bênção. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu prosperar ali. E sempre chamado pra cantar. E teve vezes que a gente foi chamado pra cantar em outra cidade, em Pau Dálio. E foi uma bênção. Eu me alegro muito. Quando me recordo, me lembro da primeira vez que eu recebi a oportunidade pra cantar. Glória a Deus. Cante um trechinho que eu pedi, né? Pode cantar. Só um trechinho desse hino, do seu primeiro hino que você cantou na igreja. Maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito. E tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és. Oh, Glória, que coisa linda, né? É da boca das crianças que sai o perfeito louvor, né? Você tinha quantos aninhos quando cantou pela primeira vez? Eu tinha seis anos de idade. Seis anos. Lovinha, né? Ela era pequena. Ela era pequena. Ela desenrolava pequena. E pensam. E aí, depois dessa primeira oportunidade, no encontrão de crianças adorando a Deus, você ganhou um outro presente, que eu quero que você fale, que foi o batismo, né? O batismo com o Espírito Santo. Foi com sete. Foi com sete. O outro ano, onde eu fui convidado, a dupla, minha prima e eu, fui convidado para a oração para a mocidade, na congregação Três Marias I. E chegando lá, a gente iniciou um culto, a gente já na programação louvamos um hino, depois louvamos outro, e foi seguindo com a programação do culto. E quando chegou, quando chegou na hora da mensagem, o pregador começou a mensagem, a pregar. E no meio da pregação, eu estava enturmado com a minha prima, eu estava conversando com ela no momento. Mas, dos planos de Deus, eu parei de conversar com ela e comecei a prestar atenção na pregação. Eu me interessei ali e fiquei prestando atenção. E daqui a pouco, eu senti uma chama dentro de mim, do meu coração. E eu comecei a chorar, 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 chorando, chorando, chorando. E Deus me batizou com o Espírito Santo. Amém. Coisa linda, né? E no final, eu cheguei em casa, muito feliz, dei um abraço na minha mãe, porque isso já era um desejo meu. Ele sempre falava, hein, mas... Sempre falava, desde muito antes. Eu tinha esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo. E Jesus me presenteou. Cheguei em casa, eu dei um abraço na minha mãe, dizendo... Mãinha, meu Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque era o meu desejo. Todo dia, no seguidor, na sexta-feira, eu, na hora do batismo, eu me ajoelhava. Eu chorava, chorava, mas não falava. E nesse dia, Jesus me presenteou com ricas bênçãos do céu. Glória. Fui batizado com o Espírito Santo. Que presente lindo, irmã Zan. Imagina, a senhora quando recebeu a notícia, hein, ele chegou em casa, mãe, eu fui batizado, e aí? Aí eu disse, não, a gente foi verdade, Daniel, foi... Aí eu vi ele tão emocionado ainda, ele ficou emocionado. Ele foi dormir, estava emocionado. Estava emocionado. Ele estava como se... estava cheio do poder ainda. Glória. Aí eu disse, que bênção, Daniel, Deus te abençoe. E ele ficou assim, como se tivesse querido falar ainda em mistério. Se controle, vai ter muitos dias. Muitas vezes, muita oportunidade, você vai falar. E ele sempre emocionado, vermelho. Ele chegou em casa vermelho. Que eu, quando ele abriu o portão, eu disse assim, aconteceu alguma coisa? Ficou logo preocupada, né? Eu disse, pronto. Mas graças a Deus, foi a glória de Deus que resplandeceu ali naquele lugar, naquela oração da promocidade. Glória a Deus. Como é bom, como é importante conduzir os filhos no caminho do Senhor, não é verdade? Muitas mães, muitos pais, né? Com aquele sacrifício, mas levam seus filhos para o círculo de oração infantil. Para o círculo de oração adulto também, né? Porque não tem com quem deixar. Carregam mesmo. Não pode deixar em casa. É, estão ali louvando junto. E a gente vê os frutos, né? É verdade. É muito importante. É verdade. Glória a Deus. Daniel, assim, ele vai para os cultos, ele presta muita atenção, desde pequenininho, que ele presta atenção no preleitor, presta atenção em quem vai cantar, em quem nos testemunham. E isso ele grava. Quando chega em casa, eu já sei, ele vai fazer todo o culto, toda a trajetória do culto, do início, do hino, que ele cantou até o final. Oração, oração com o irmão fulano, irmão ciclano. Ele ora. Se você pedir oração, ele não esquece. Então, ele chega em casa, vai fazer todo o culto. Eu disse, Daniel, é hora para dormir, é hora para fazer culto. Não, eu tenho que fazer esse culto hoje. Aí eu disse, eu deixava. Quando eu olhava, era aquele culto que a gente viu, lá no início, lá no culto, ele ia fazer tudo. Aí botava todos os ursinhos, tudo. E hoje, quando ele faz o culto, ele não deixou, faz o culto dele. Todos os dias, ele faz o culto, louva, prega. Parece que está falando para uma multidão. Ali ele se alegra, fala em mistério. Amém. Aí ele faz assim, quando ele vai dar oportunidade, no culto dele, ele faz assim, como assim, determina o pastor Simas. E é o pastor de casa. É o pastor da nossa cidade. É o pastor da cidade de vocês. Aí ele dá oportunidade, aí diz o pregador tal, o diácono tal, o presbítero tal. E eu fico só prestando atenção. Meu Deus, Daniel, copia tudo. Já está treinando, né? Futuro obreiro da casa do Senhor. Amém. Glória a Jesus. A gente vai fazer um rápido intervalo, está certo? Na volta, a gente vai saber um pouquinho sobre o diagnóstico que o Daniel recebeu. E tudo que Deus fez na vida do Daniel. E tem feito, tá bom? Amém. Você, de casa, continue conosco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais de Deus para a tua vida. Muito bem, nós já estamos de volta com o programa Lição de Vida. E hoje nós estamos tendo a alegria de receber o adolescente Daniel Castro e também a sua mamãe, né? Irmães Zânia e Cristina estão aqui contando os feitos do Senhor em suas vidas, especificamente na vida do Daniel. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao Lição de Vida. Continue conosco. Deus vai falar ao teu coração esta noite. Muito bem. Mãe Zânia, a gente agora chega num momento um pouco delicado, né? Na vida do Daniel, que foi quando ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1, né? Como é que foi ouvir esse diagnóstico? Como é que foi para vocês? Esse diagnóstico não é nada bom, não é isso? É assim, foi um momento muito impactante. A gente não esperava, né? Quando nós socorremos ele para o hospital lá, na outra cidade perto. E chegando lá foi o tempo da Covid. Foi na época da Covid? Então, 2021, a gente socorremos ele. E quando chegou lá, eles não queriam atender porque achavam que ele estava com a Covid. Porque ele estava cansado. Sim. Aí a gente achou que era gripe, alguma coisa, virose. Mas ele não estava com nenhum desses sintomas de gripe. Só estava cansado e vomitando muito. E ele queria beber muita água e fazia muito xixi. E da noite anterior, ele fez xixi na cama, vomitou muito. Até a madrugada, eu sem saber o que era. E quando amanheceu o dia, a gente não estava em casa. A gente estava visitando os tios dele. Aí quando o dia clareou, eu disse, nós vamos levar ele. Aí a gente colocamos ele no carro. E meu esposo só estava registrei. A gente levou. Quando chegou lá no hospital, elas disseram, ele está com Covid. E ele não pode ficar aqui. Disseram logo, não fizeram o teste de nada. Não, fizeram o teste de nada. Só pelos sintomas. Aí eu disse, mas ele não está com Covid. Ele não tem secreção, ele não tem nada. Mas ele está, eu conheço. Eu disse, não, eu sei que ele não está. Aí ele disse, é. Ela disse assim, vamos colocar ele ali naquela sala. E vamos ver. Vamos esperar para ver. A gente vai examiná-lo. Aí levaram para a sala. Eu fui. Quando chegou lá na sala, botaram ele lá na maca deitada. Aí mandou um enfermeiro vir para fazer, né? Tirar, ver o sangue dele e fazer o rau-x. Aí levaram ele para uma sala para fazer o rau-x. Aí voltou e disse, não, no pulmão dele não tem nada. Está tudo limpo. Aí, como ele colheu o sangue, ele disseram que não tinha nada. Sim. Aí, não, então ele não está com o quê? Ele está com Covid. É porque não está dando, está dando erro. Vamos fazer de novo. Levaram outra vez rau-x e sangue. Nada. E ele morrendo. Morrendo, ficando roxo. Sim. Aí já estava muito cansado. Aí foram que pegaram um aparelho lá e colocaram para ele nebulizar. É o ar, né? Aí, quando foi depois de muito tempo, eu pedi socorro. Ele vai morrer, minha gente. Me ajuda. Ela disse, não, mas ele está com Covid. A gente não pode chegar perto. E a senhora nem devia chegar perto. Ela disse, eu chego sim. Aí eu fui perto dele. Aí chegou a médica, que é pediátrica, que acho que ela estava no outro setor. E toda, e rapidamente, não sabe o que está acontecendo. Aí eu disse, ela fez, não, eu vou examinar ele. Aí ela fez assim, vamos ver como é que está a glicemia dele. Vamos ver a glicose. Aí colocou a saturação, tirou a... Aí chamou o enfermeiro. O enfermeiro, por sinal, era evangélico. Aí ele disse, olha irmã, não deixe eles levarem Daniel para Recife. Porque Daniel, ele não está com Covid. Eu vou tirar agora, medir a glicose dele e vou trazer o resultado. Não deixe. Aí ele dizia, Daniel, você é o Daniel da Copa de Jovem hoje. Você é o Davi, você vai vencer. Glória a Deus. Aí eu disse, pronto, chegou uma pessoa mandada por ti. Aí o enfermeiro foi, colheu a glicose dele. Aí voltou com o resultado. A médica viu, a médica disse assim, não. A glicose dele, a glicemia dele está altíssima. Já está mais de 600. Meu Deus. Muito alta. Muito. E o hospital aqui não tem recursos para ele ficar. Não tem UTI. Vamos mandar para Recife, para uma UTI. Vou estar ligando agora para lá, para o hospital, para mandar uma ambulância buscar ele. Porque é urgente. Já está mais de 600 que o aparelho não conseguiu ler. E o exame de sangue deu resultado. Sim. Aí foi que chamaram a ambulância. Aí a ambulância veio. Nós fomos botar os aparelhos todinhos. Como se estivesse dentro de uma UTI, dentro da ambulância. Eu fui junto dele. Ele fazendo xixi, porque a glicemia alta, a glicose, faz muito xixi, pedia água. Não tinha como dar água, porque ele estava todo cheio de aparelho. E eu lá com ele. Aí a gente chegou no INIPE. Foi quando tinha uma equipe médica já esperando a gente. A gente descemos e ele já foi logo para a UTI. De tão grave que estava o caso. Estava muito alto. Aí ficou na UTI. Como eu tenho um problema alérgico, estava toda pipocada. Eles disseram, você não consegue, não é para você entrar aqui. Você não está bem. Eu disse, estou não. Mas eu tenho que entrar com ele. Ele disse, não, você não consegue. Você fica lá fora e manda o pai vir para cá. Aí meu esposo entrou, foi. Meu esposo também fica muito nervoso. Não conseguiu ficar. Eu disse, vou ter que entrar para saber o que é. Porque se é glicose, eu não entendi o que era, tipo diabético, não sabia. Aí eu disse, meu Deus, para mim é uma coisa muito estranha. Eu não sei o que é. Aí de repente, foi quando eu entrei. Aí a equipe médica veio. Se fosse a mãe dele, eu disse, sou. A gente vai conversar com a senhora ali. Eu disse, está certo. Mas aí eu não estava entendendo. Não entendia nada. Sei que ele estava na UTI. Cheio de aparelho. Quando eu vi assim de longe, ele disse, a senhora não pode entrar, porque a senhora está com alergia. Tinha problema de alergia. Aí ela me levou à parte na sala. Uma equipe de médica enorme. Tudo em cima de mim, contando as histórias de diabético. Eu disse, eu não entendia nada. Para mim, eu, assim, trancou tudo para mim. Não sei. Aí ela me dizia assim, olha, se seu filho sair dessa, ele não vai sair bem. Ele pode sair com os sequerros. Aí eu dizia assim, mas Deus pode tirar ele dessa. Aí ela fazia assim, não. Aqui a gente sabe o que a gente faz. 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 Eu disse, mas existe um Deus que pode. Aí ela dizia, não pode. Somos médicos. A gente estudou para isso. E a gente sabe possivelmente o que pode acontecer com ele. Se ele sair da UTI. Elas foram bem claras comigo. Aí eu dizia, meu Deus, vem cá. Aí ela dizia assim, olha, se ele sair, ele pode sair cego, com problemas genais. Até não pode nem andar. Aí eu disse, mas o meu Deus pode fazer isso. Ela dizia, nós somos médicos. Nós estudamos para isso. Aí eu disse, eu não aguento mais ficar aqui. Ela disse, você vai lá para fora. Eu disse, o filho não está bem. Ele não vai conseguir sair dessa. A glicemia dele está muito alta. Aí quando eu respirei, eu saí e fiquei lá fora. Nisso, todo mundo já estava em oração, igreja. Tinha um povo que orava. E Deus assim, com a mão estendida sobre a filha do Daniel. E eu já estava ali fora, orando, orando. E aquele movimento do Jesus em minha casa. E clamava-lhe por Deus naquele momento. Aí eu não conseguia ficar ali naquela noite. Ele disse, a senhora vai, mas ela não pode passar a noite aqui com ele. Eu disse, eu não vou ficar, não consigo. Aí quem vai ficar, o pai dele também não consegue. Ele quem vai dirigindo, ele não consegue. Aí eu disse, agora, nisso, a minha sobrinha, ela ligou para saber como estava ele. Eu disse, não está bem, não. Ela disse, tia, eu estou fechando o consultório e estou chegando aí. Eu vou passar a noite com o Daniel. Aí ela veio, ficou com o Daniel. Eu fui para casa e sempre a gente ligava. E ele lá, nos aparelhos. Aí ela disse, aí teve lá, na madrugada, ele começou a se mexer. Começou, as médicas foram sempre, estava indo lá, a equipe. Não saía, porque na UTI fica aquela equipe médica. E eu cheguei naquele momento, eu disse, no outro dia, eu tinha que ir, mas eu não conseguia. Eu estava doente. Muito difícil. Aí foi, sempre, e uma pessoa para me revezar, foi minha irmã, a minha outra irmã. E nós ficamos ali, no outro dia, ele conseguiu sair da UTI. Glória a Deus. Deixa eu saber do Daniel. O que é que ele lembra desse momento, antes da senhora completar? Eu queria saber do Daniel, o que é que ele lembra desse momento tão difícil que você viveu, Daniel? Que você pode contar para a gente? É um momento muito difícil para mim, tanto para mim, quanto para minha mãe, para o meu pai. E até hoje eu me lembro de cenas que eu não vou me esquecer. E foram cenas que até hoje me empaquetam. Porque na UTI, eu via os médicos me operando. Eu via o tamanho da agulha entrando na minha veia. Eu via. E todos os movimentos que eles faziam ali, eu via. Eu estava coberto de uma toalha. E minha prima estava do meu lado, porque minha mãe, como tem dito, eu não pude ficar. Ela tem problema de alergia. Ela foi para casa com meu pai, mas minha prima estava comigo. E ali, depois que eu consegui sair da UTI, graças a Deus, no outro dia eu me alimentei bem e transferi para uma enfermaria. E chegando lá, eu me deitei na maca. E daí, teve momentos que, como minha mãe não pôde ficar comigo, minhas tias, minhas primas, todo mundo que veio para ficar comigo, aquilo para eles, para elas, era um novidade. Ela não sabia o que era diabetes, não sabia o que era diabetes. Ninguém sabia, né? Ninguém lidava com isso antes. E a médica, que ficava me monitorando, ela explicou o que era diabetes, né? E eu, quando ouvi falar da diabetes, eu disse, eu me lembro dessa palavra, me lembrei. Eu tinha escutado essa palavra, mas há muito tempo. E quando a médica falou, eu disse, meu Deus do céu, na minha mente, meu Senhor, por que Jesus? Diabetes, eu já ouvi isso. E eu, muito preocupado. Eu não sabia onde eu estava, eu estava, para mim, foi muito chocante. Eu acredito. Eu não reconheci o local que eu estava, porque eu saí da casa do meu tio, desmaiado e acordei. No hospital, sem aparelhos, com os médicos furando, como ele disse, né? Verdade. E aí, como foi o dia seguinte, ele disse que se alimentou, mas aí foi uma novidade para a família toda. Todo mundo se agnóstico. Foi um impacto muito grande para toda a família, né? E saber que ia ter que conviver, ia se adaptar àquilo ali, porque a gente não se acostumou com isso. A gente, aos poucos, ainda está se adaptando, faz quatro anos. Quando ele saiu, que foi para a enfermaria, eu ainda, depois de três dias, foi que eu consegui ficar com ele. Aí era eu e minha filha que revezava e passamos quase 15 dias ali naquele hospital. A gente tem imagens dele no hospital. A senhora pode ir comentando em cima, tá certo? Mas para a gente acompanhar, quem está em casa também veio com a gente. Aqui na tela. Vamos juntos acompanhar? Vamos lá. Pronto. Vamos ver aqui as imagens. Isso aí. Pode falar, irmã. Quando ele estava aí, foi quando ele chegou no hospital em Nazaré da Mata, que a médica não queria chegar perto, dizendo que ele estava com o Covid. Foi naquele primeiro hospital, né? Estava no hospital, no primeiro hospital. Ele ainda ia ser transferido aqui para Recife. Foi muito difícil, muito difícil com o momento que a gente passamos. É porque os detalhes, se a gente for contar, vai tomar muito tempo. Mas foi coisas profundas que a gente passamos. Mas aí a gente ficamos ali naquele hospital e Deus nos sustentou, nos deu a graça, né? Porque Deus sempre presente em nossas vidas, estando conosco. E tem uma igreja que orava por nós. Tem um povo de Deus que estava ali orando por Daniel. E quando ele saiu daquela UTI, que foi para a enfermaria, aí foi quando mudou tudo. Mudou toda a alimentação dele. Foi toda diferente. Ele aceitou fácil? Que é para uma criança, né? Ele aceitou. Aceitou assim, né? Porque ele via as outras crianças comendo normal e ele não podia comer normal. A alimentação dele até hoje é diferente, né? Porque ele está sendo ainda acompanhado pelo hospital. E daí ele, naquele hospital ali, foi quando começou a nossa jornada. Aí ele ficou numa ala que só eram crianças que não eram doenças transmitíveis. É assim, transmissíveis. Doenças como tipo diabetes, rins, fígado e etc. As doenças que dava para você ficar ali com uma pessoa sem ser contagiosa. Então ele ficou numa sala que tinha um monte de criança que já estava ali uns a oito meses, a seis meses. Quase um ano ali naquela sala. Aí ele foi para ali. Aí o pessoal, quando a gente chegou, ele falou, tem o quê? Tem o quê? Por quê? Quando ele saiu da UTI, ele nem parecia que tinha tido um diagnóstico desse. Que tinha passado por aquele momento antes, difícil. Saiu, ele foi para lá. Fraquinho ainda, mas assim, meio que cansado. Aí ele chegando ali, o pessoal ficaram tudo olhando. Aí no decorrer da semana, foi que quando a equipe tinha uma médica que era evangélica. Deus sempre tem os seus lugares certos, né? Glória a Deus. É, aí a doutora Camila, ela hoje sempre se comunica com ela. E ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus. Aí ela chegou para Daniel, aí perguntou sobre a vida de Daniel. Daniel, você faz o quê? Aí a gente disse, eu canto, leio a palavra e começou a dizer. Ela, ah, Daniel, é bom saber disso. Eu tenho um violão aqui no hospital, vamos fazer um culto? Aí Daniel, vamos, gente, se junta, faz um culto. E como era muito fechado para a Covid, não podia entrar na sala, né? Só quem estava ali dentro e os médicos. E a gente não podia sair para a sala das outras salas. Mas aí o povo, quando ela começou a tocar o violão, o Daniel começou a cantar. Aí o povo foi chegando lá na porta, no corredor, foi enchendo. E até os médicos ver, as enfermeiras, o que é que está acontecendo? Era Daniel louvando e ela cantando. Era Daniel cantando e ela tocando. E os dois começavam a ler. Depois ela disse, Daniel, você lê a palavra. Aí Daniel lia a palavra. Diz, Daniel, você ora? Ela disse, ora. Aí ele começava a orar. Aí ele orava por todos que estavam lá na sala, pelo hospital, pelos médicos. E um detalhe, ele sempre orava pelas pessoas que faziam a comida dele. Porque eu acho que ele achava que a comida dele não é diferente. Aí ele achava que, não, vou orar para Jesus abençoar as pessoas que fazem as comidas, as cozinheiras. Ele, não, o pensamento dele é que acho que ela fazia comida diferente e vinha diferente para ele. Mas acho que não era. Já era o diagnóstico dele. É a comida dele que era que tinha que ser aquela dali. Então, era assim. O louvor era aquela tarde de bênção ali. Quando não era de manhã, era tarde. Ela sempre chegava. Quase todos os dias, quando ela estava de plantão, porque ela ficava em plantão um dia assim, outro não. Ela sempre dizia, Daniel, hoje eu estou aqui no hospital. Hoje tem culto. E quando ela não tinha o culto, a gente sempre fazia, eu e ele, sempre a sós. Aí o pessoal chegava, sempre chegava um na porta. Olha, irmã, vai ter culto hoje. Vai ter culto hoje. Olha, quando aquele menino passa no corredor. É um menino de Deus. A gente sente algo diferente. Glória a Jesus. Olha, a gente quer o culto. Vai ter culto hoje, não. Senão que a médica não vai descer hoje, não. Mas amanhã tem, amanhã tem. Aí ficava tudo na expectativa, esperando pelo que ele culto. Enfim, eu sei que Daniel plantou a semente ali. E aquela sementinha, quando no decorrer dali da semana, aí um do que estava do lado dele, a criança, recebeu alta. Foi recebendo alta e isso foi passando dez dias. Onze, doze, e assim, quase quinze dias foi quando quase toda a ala das crianças ali estava vazia. Só ficou Daniel. Aí eu disse Daniel, o mistério de Deus. Porque tu chegasse aqui, todos estavam aqui. E hoje tu saísse e ficasse sozinha, doutora. Um detalhe importante, Luizana, é que os médicos disseram que se ele saísse daquele quadro que ele entrou na UTI, ele ia sair com sequelas. Sequelas. Poderia ficar cego, poderia ter problemas em outros órgãos. Mas Deus operou um grande milagre. Ele ali, fez aquele grande milagre, ele mostrou que ele é Deus. Quando os médicos diziam assim, mas eu estudei, eu sei que ele não vai ficar. Ele vai sair com sequelas. Eu disse, mas Deus não vai deixar. Mas eu estudei. E a reação deles, desses médicos? Aí eles chegavam, olhavam, ficaram. A própria médica, Daniel, você está bem. Você está bem. Ficava toda admirada. Ficava surpreso. Com, assim, o andamento, né? Sim. Depois daquele diagnóstico, depois daquela UTI, daquele aperreio todo, né? Aquela agonia toda. E Daniel está ali louvando, perfeito, a glória de Deus. Glória. E não tem nenhuma sequela, a não ser hoje a diabetes tipo 1. Ainda acompanha, porque Deus tem o seu propósito, o seu caminho, né? E Deus sabe o tempo e a hora que vai dar a vitória dele. É verdade. Mas Deus fez um grande milagre ali. Fez um grande milagre. Um grande milagre. Não tem sequelas. Louva a Jesus. E eu queria que Daniel me falasse, né? Me falasse mais um pouquinho sobre a experiência de ir lá no hospital, né? Adorar a Deus. Você sempre cantava lá na igreja, em casa, fazia os seus cultos. E aí Deus permitiu que você fosse naquele hospital e cantasse para outras pessoas, outras vidas, outras crianças. Como é que foi essa experiência marcante, Daniel? Para mim, foi algo que marcou minha vida, né? Porque desde que eu nasci, né? A minha experiência, foi a minha primeira experiência, foi chegar ao hospital, isso tudinho. Eu nunca tinha vivenciado um processo. E ali no hospital, na enfermaria, quando eu fui transferida da UTI para a enfermaria, como minha mãe disse, o pessoal ficava esperando começar o culto. Tem dia, tem culto hoje, não tem amanhã. Mas não era para ser hoje, ah, eu queria que fosse hoje. E um detalhe que eu me lembro é que na Covid, na época da Covid-19, as pessoas não podiam ficar aglomeradas, muito juntas. Então o pessoal não podia entrar na enfermaria. O pessoal que vinha das outras enfermarias, já era para ficar na sua enfermaria. E quando começava o culto, daqui a pouco, daqui a cinco minutos, já estava uma aglomeração ali, na frente da enfermaria. Porque não podia entrar, só podia entrar quem era daquela enfermaria. E todos ficavam ali, ouvindo a palavra, eu cantando, eu pregava, eu orava. E tinha gente que chorava. E Deus impactou muitos corações ali, eu creio. Porque eu vi o agir de Deus. Porque tem gente, tinha gente que estava ali, que fazia mais de meses que não recebia a alta. Sim, como a irmã falou, tem gente que estava até mais de um ano, não é isso? E quando eu cheguei, Jesus fez um milagre. E assim, na enfermaria, tinha muitas, se eu não me engano, até hoje eu me lembro, tinha oito pessoas na enfermaria. E não só foram elas que receberam alta, foi todo corredor ali. E Deus tem o seu plano, o seu propósito. Deus nos leva para lugares que a gente não conhece. Deus nos leva para lugares hostis. Deus nos leva para desertos. E uma palavra que me impactou durante esses dias foi que desertos, deserto, ele nos machuca, nos fere. Mas, ao mesmo tempo, no deserto, Jesus nos molda, nos capacita. Não é isso? E foi o meu processo ali. Deus me levou para o hospital, fui para a UTI, sofri, doeu, me machucou. Mas tudo tinha um propósito. Amém. Glória a Jesus. Tudo estava ali no plano de Deus. Deus me levou para ali, não foi para eu morrer. Foi porque Jesus, ele tinha um propósito. Imagina pessoas que estavam ali com ansiedade, depressão. E Jesus, eu agradeço a ele, porque através de mim, ele me usou para outras pessoas. Ele curou, ele sarou feridas, curou traumas, curou almas que estavam ali. E isso, para mim, eu me alegro muito. Aleluia. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, que não se preocupe com o processo, não se preocupe com a sua realidade. Deus tem o seu modo de agir. Deus, ele vai fazer a coisa certa. Deus, ele não muda, mas faz mudança. Oh, glória. Deus tem um plano. Deus tem um projeto. E tudo que você está passando hoje, não é para a tua vergonha. Não é para a sua derrota. É para o teu bem. É para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero te dizer, o deserto pode machucar, pode ferir. Mas saiba de uma coisa, que acima de tudo o que você passa, Deus está no controle, Deus está moldando, Deus está lapidando. E é para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus, né? Que bênção. E aí, todos daquela ala, daquele setor foram embora. Daniel ficou. E quando foi a alta dele? Foi muito bom. Foi muita alegria, todo mundo esperando. E foi um dia maravilhoso. Um dia que a gente, assim, esperava, mas quanto mais a gente esperava, demorava. Porque a gente só queria sair dali. Chegar em casa, ter a casa dele, o lugar dele. E quando a gente chegamos ali, fomos pela casa da minha mãe, todo mundo já estava esperando. A família toda, a tia, tios, primo, prima, tudo esperando ele. Aí fizeram uma homenagem a ele quando chegou. Foi uma alegria muito grande. E ali, ele ficamos o dia ali, passamos mais uns dias ali. E a minha mãe sempre preocupada, não, tem que ficar aqui para a gente. Mas aí, coisa de vó, né? Sempre preocupada. De vó, né? É a bênção. E a gente ficou ali, mas com a glória de Deus até hoje. Deus tem estendido as mãos. Deus tem cuidado de Daniel, né? Deus tem dado força, Deus tem dado graça. Ele sempre está indo para os médicos. Os médicos sempre, quando a gente chega lá, que o médico sempre, quando a gente vai, é cada vez que a gente vai, tem que fazer novos exames. Aí, quando a gente chega lá, que ele olha, ele diz, ele não voltou para a UTI ainda? Aí eu disse, está repreendido. Não. E era para voltar? Não, pelo que eu vejo aqui, está muito alta a glicemia. Aí eu disse assim, não. Mas Deus está cuidando de tudo. E Deus tem cuidado dele. Muitas vezes a gente se assusta quando ele vai aferir a glicose, a glicemia está 500, 600. E ele sem nenhum sintoma. Nenhum sente. Fisicamente bem. Silenciosa. Silenciosa. E os médicos recomendam a escola, mandam laudo para a escola. Sim. Se sair junto da família, tem que ser uma pessoa que já acompanha o caso dele. Porque tanto faz estar alta no pico, como ele já chegou a 33, a 25, a glicemia baixa. Muito baixa, ele passa mal. Aí, se ela está pedindo açúcar, a gente dá açúcar. Teve um dia que eu viajei com ele, ele estava junto comigo na água. E quando, de repente, mãe, eu estou passando mal, ele apagou. Apagou dentro da água, se eu não estivesse junto. Aí, eu peguei ele, pedi socorro. Aí, foi quando eu lembrei, a glicemia está baixa. Não tinha nem como aferir, porque ele ficou todo emolecido. Eu digo, meu Deus. Aí, eu corri, pedi açúcar. Aí, coloquei açúcar puro na garganta dele. Foi que eu, depois, dei água a ele. Foi tornando, tornando. Estava muito baixa. Ele já está indo embora. Aí, a médica sempre, a equipe, avisa. Olha, fique de olho à noite. E até hoje, a gente fica sempre vigiando ele. Porque a noite é que tanto faz dar o pico alto, como está dormindo e ele, no outro dia, não acordar. Porque ela baixa de repente. E assim vai a vida de Daniel. A gente com ele, a família toda. E Deus, com a mão estendida sobre ele. É, Deus acima de tanto. Graça. Tanto salvamento. Oh, glória. Amém. Daniel é um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Amém. Você está sentindo a presença do Senhor Jesus? Nós estamos sentindo aqui, Daniel. É um milagre nas mãos de Deus. E o Deus que opera milagres, pode operar o milagre que você precisa. A gente vai para um momento muito emocionante aqui do nosso programa, viu? Que é o momento das homenagens. Onde os nossos convidados, o Daniel, recebe aí o carinho de pessoas especiais. Vamos conferir juntos? Eu quero saudar a todos com a Santa Paz do Senhor. Principalmente, os irmãos que estão assistindo a Rede Brasil. Querendo só falar deste pré-adolescente, é falar de uma joia preciosa, de uma pedra muito cara para o Senhor Jesus. Ou para nós, né? Daniel é uma criança que nasceu já com o dom de pregar, de cantar. E eu me sinto muito feliz por ele ser esta criança pré-adolescente que está conduzindo outros adolescentes para a casa do Senhor. Ele louva, ele prega. Desde a idade de três anos, foi quando eu comecei a conhecer Daniel. Ele tinha três anos de idade. E já alegrava nossos corações. Muito obrigado. Deus abençoe. Continue assim, Daniel. Você é chamado por Deus. É a joia que Deus precisa, aleluia, para que possa continuar neste mundo de orgulho, o mundo de trevas, de angústia. Mas você veio como luz para brilhar. Deus abençoe. Falar Daniel é fácil. Daniel, quando eu fui dirigir ali em Três de Maria 1, e conheci Daniel, ele com sete anos. Daniel é aquela criança envolvida, que ama louvar ao Senhor. Daniel pedia para ter oportunidade para cantar. A mãe dele, Zânia, na época era maestra da nossa comissão ali. E Zânia dizia para mim que ele brinca de culto, prega, canta. Daniel é um menino diferencial. Daniel é uma criança especial. Eu digo sempre que Daniel, ele tem uma marca diferenciada. Daniel é um menino de muita unção, muita graça. A gente batizou Daniel com o Espírito Santo. Na época que ele dirigia lá na mocidade, né? E chegou no ciclo da oração para cantar, aquele menino envolvido. A igreja recebe a adoração de Daniel. E Daniel passou por um vento muito forte, que veio uma enfermidade, a qual deixou a gente com o coração na mão. Mas quando eu orava, eu sentia que Daniel tinha um sã, tinha uma marca, e que Deus queria fazer algo com Daniel. Na terra, Deus tem usado Daniel grandemente e vai fazer coisas grandes e lindas. Que Deus continue abençoando essa caminhada, essa jornada. Que Daniel é um menino escolhido para uma grande obra de Deus na terra. Deus abençoe Daniel, eu te amo muito, é especial para mim e para o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Saúde a todo o povo de Deus, com a paz do Senhor. Eu sou a avó de Daniel. E eu quero dizer para toda a igreja, para todo o povo de Deus, que Daniel tem sido uma benção na família. Menino desde pequenininho, que faz o culto doméstico dele sem ninguém mandar. E ele faz o culto de uma maneira, que parece que a igreja está cheia de gente. Ele louva, ele ora, ele prega sozinho. E tem sido benção para nós, tem sido um exemplo na família. E na família, ele defende a diferença. Por isso que eu tenho agradecido ao meu Deus pela vida de Daniel. E só tenho que agradecer a Deus. E eu creio que a vitória dele está perto, porque Jesus prometeu e ele a lhe cumpriu. Nós te amamos, Daniel. Acho, Senhor, meu amor, que honra poder chegar aqui e celebrar junto com todos. Deus, essa alegria, né, dos milagres diários que você vive. Essa justa homenagem que você merece, meu querido. Por tudo que o Senhor tem feito na sua vida e pelos motivos que diariamente Ele dá para você cantar. Você, sua família, nós que estamos mais próximos, sabemos os desafios diários que você enfrenta. Mas nada disso impede o louvor de Deus em teus lábios. E isso, meu querido, te torna um guerreiro. Uma criança determinada, né, que hoje louva ao Senhor e engrandece o nome dEle independente das circunstâncias. Lembrar quando tudo isso começou e que pegou a todos de surpresa. E ver hoje a mão de Deus sempre estida sobre as suas vidas. É motivo de nos alegrarmos e regozijarmos a Ele. Porque você é verdadeiramente um milagre. E lembro-me naquela noite principal, quando todos foram surpreendidos com a possibilidade diagnóstica da diabetes, né. E todos ficaram tão surpresos, tão apreensivos. E naquela noite que passei no hospital com você, todos chegavam e diziam, essa criança tem que estar na UTI. E você estava ali, em cima daquele leito, daquela cama. Parecia que estava dormindo. E todos orando. E estávamos ali orando, cantando. E sabendo que o Senhor continuava com suas mãos estendidas sobre a sua vida. Assim como todos os dias, Daniel, Ele tem estado com suas mãos estendidas. Então, eu e a minha família, né, te amamos, te admiramos e louvamos a Deus pela sua vida. E sabemos que grandes coisas estão por vir. Porque o Senhor tem promessas. E Ele há de cumprir suas promessas. E uma delas é que nós cremos que em breve você estará cantando o hino da vitória. Mas, continuas cantando, louvando, exaltando a Deus. Porque Ele é o teu baluarte. Ele é o teu sustentável. Ele é aquele que te ergue pela sua mão e te sustenta. Parabéns, meu querido. Deus te abençoe. E a paz do Senhor. Olá, Daniel. Eu, Pai do Senhor, meu primo, tudo que bom pra você. Estou aqui muito feliz. Grato a Deus pela sua vida. Pelo bem de Deus que você é. Desde pequeno que a gente acompanha a sua trajetória. Sua força de vontade. A dedicação que você tem na obra de Deus. E sou grato a Deus pela sua vida. E o Senhor foi te ver que abençoe, Daniel. Que dê muitos anos de vida. Que as bênçãos de Ele estejam continuamente sobre você e sobre sua família. Eu amo muito que você, em Cristo Jesus. Grande abraço. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui com a genitora do nosso irmão cantor. Cantor Berim, Daniel Castro. E a sua irmãzinha. Que veio conversar comigo. Que eu já estava sabendo. Que os irmãos da Colômbia Missão de Vida me informaram. A princípio eu não conhecia Daniel Castro. Fiquei assim. Mas hoje estou sabendo que é. É o cantor Berim. É um menino nosso. Que se convidado. De bom testemunho. A família dele também é uma coisa linda. Ela até botou o peso. Nas costas da gente, pela dele. Agora que ela é mais do Coral. Nós fomos um tempo sem viver. Mas hoje, graças a Deus, estamos operando. Como dirigente e maestrante do Coral. Marietreense. Dizem que, Mariano, para nós é uma bênção. Essa família. Essa família tem símbolo de bênção. E a prova está aí. E Daniel é um cantor já reconhecido. E participado do programa de São de Vida. Não é para todo mundo. Portanto, eu recomendo ele. E espero que Daniel. põe-se com a expectativa. Se Deus fizer o dia. Inclusive, eu mandei ele para aqui. Pedindo para o aniversário do Coral. Vamos passar. E convido a Daniel cantar um dos seus filhos. Deus abençoe. E obrigado pela consideração e respeito. Não somente para a R&M. Para me comunicar antes. Mas também para essa linda família. A paz e a honra. Em nome de Jesus. Deus, que homenagem linda, né? Daniel ficou emocionado. A mamãe também. Todo mundo aqui no estúdio merece, né? Nós queremos muito agradecer aos nossos queridos, né? Que enviaram aí essa linda homenagem. Para o Daniel. A Adriana Santos, que é a vovó do Daniel. Mandou aí um vídeo lindo. Agradecemos também a Edna Silva. A Jerusa Costa, que é a outra vovó do Daniel, né? Também mandou aí a sua mensagem. A Shirlene Castro, que é a prima do Daniel. O Deogas, que é o primo. Falei certinho o nome dele? Deogas. Que é o primo do Daniel. E o Pastor Simas Dias, que nos honrou aí com esta mensagem para o Daniel e sua família. As emoções não acabam aqui no nosso programa. Quem acompanha já sabe que agora é um outro momento especial. que é a hora da caixa das lembranças, né? O Daniel já está com a caixa das lembranças. Ele vai abrir e vai mostrar para a gente. A mamãe também pode ajudar a contextualizar o que é que tem na caixa. Está certo, mas você pode abrir e falar. Mostra aí que eu estou curiosa para saber o que tem nessa caixa, Daniel. Pode tirar e mostrar aqui para a gente. É assim mesmo. Olha. Bora, Daniel. Um microfone. Esse microfone tem história, é? Tem. Como é a história desse microfone? Me diga aí. Eu, desse microfone aqui, eu, como eu antes fazia um cabo de vassoura. Sim, foi como a mamãe contou. É, pegava o pente ou a escova, enrolava, pegava, e sim, eu pegava o luz do cabelo dela. Para poder amarrar. Para fixar, né? Depois ela ficava procurando, cadê meu luz? Então o cabo da vassoura era o pedestal, o pente, a escova, o microfone. É. Mas aí chegou numa fase melhor. É, melhor. Aí, substituí esse daqui pelo... Uma nova fase. É, uma nova fase pela escova, pelo pente. Ficou melhor. Ficou melhor, né? O globo, isso aqui, eu fiz num... Eu não sei qual é o nome, só sei que é de bicicleta. Ah, sim. Depois eu encaixei aqui. É, fazia tudo. É um punho, né? Que chama, né? Isso, é um punho. Melhor dizendo. E enrolei a fita aqui e fiz o microfone. Foi ele que fez. Foi você. Ele bolava tudo para cantar, ele fazia tudo para cantar. Aí, tinha dias que eu me ficava satisfeita desse e fazia outro. Aí, eu fazia outro mais trabalhoso, que era o... Que era o... De papelão. Eu pegava o papelão, ia modelando, usava papel, cola, tesoura. Criado. E eu sempre sou apaixonada por essa coisa de microfone. É... Esses... Essas... É... Como posso dizer? Equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos. Que envolvem aí a música. Sou apaixonada. Que bom. E sempre fiz. Muito bem. Microfone. Gostei aí do seu microfone aí. É... Para poder louvar a Deus em casa e ter a plateia dos ursinhos, né? É. E dar aquela sorrinha dele, Dóris. Quando ele começa o culto, ela já está lá. Eita, Dóris é aquela que nunca falta, né? Nunca falta. Ô, Glória. Amém. Tem mais alguma coisa na caixa? Tem. Mostra aí pra gente. Tem mais alguma coisa na caixa? Quem tem esse carro? O carro. Carro. O carro que... Esse carro que eu recebi aqui é do meu tio, Carlinhos. Hum. E... Marcou a minha história porque foi um carro que eu gostei e ainda gosto. Aham. Ele me presenteou com esse carro ano passado, se eu não me engano, e eu sempre gostei tanto de fazer o culto como eu gosto de fazer minhas ideias. Eu pego o papelão, monto a minha cidade. Olha, vai ser dinheiro, será? Monto a minha cidade e dou o nome, pronto, coloco o nome de Recife, Arpina, Paudalho, o que fica mais parecido. Eu imito aí, pego os carros e coloco lá e fica... E eu fico, né? Uma maquete. Eu gosto... É, né? É. Uma maquete. Eu gosto de modelar, dessas coisas. Meu pai sempre diz que eu sou muito criativo. Muito bem. E toda vez que ele chega de madrugada, ele trabalha de noite, ele chega de madrugada, no outro dia ele já me pergunta, que gambiarra é essa aqui? Porque eu gosto mesmo de ter as minhas inovações, gosto mesmo de criar as coisas. Gostou, né? É. Que bênção. Glória a Deus. Muito bom. Gostei demais, viu, Daniel? Gostei muito também de ouvir o seu testemunho, né? Sentimos a presença de Deus. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer a presença da mamãe, sua presença. Quero deixar um espaço já para vocês agradecerem, tá bom? Começando por Daniel, depois as mães antes. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade que ele me concede de estar aqui, porque é mais uma oração que foi respondida. Amém. Porque Deus me surpreende, né? Deus, ele tem seu jeito de trabalhar e o jeito de trabalhar de Deus é lindo. É. Porque eu nunca pensei que conseguiria chegar onde eu estou hoje. hoje, no caso aqui, né? E eu ficava me perguntando, meu Deus, será que um dia eu vou para a Rede Brasil, eu estar no Tempo Central e eu tenho esse desejo. Amém. E, graças a Deus, é mais um sonho realizado e mais uma oração respondida. E querendo agradecer também a minha mãe, meu pai, não está aqui, mas está me ouvindo. E também agradecendo a toda a minha família, querendo agradecer também aos meus tios, tias, primos, primas, minhas primas, Thalita e Thaís, que não faltam na minha vida. A Sará e a Sará da minha irmã. Thalita e Thaís. São muito importantes para mim. E a outra também, Tamires. Querendo também agradecer ao meu presbítero, presbítero Edinaldo Bezerra, a sua esposa, tia Zenaide, também ao meu pastor, pastor Simas Dias do Santos e a irmã Rosete Santos, a minha vovó Rosete Santos, que posso dizer assim. E também quero agradecer a todos que estão me ouvindo pela oportunidade de estar me ouvindo aqui nesta noite. Eu quero agradecer a você, telespectador. Deus abençoe a sua vida e que você possa tomar este testemunho para você como uma experiência, que você possa tomar posse desta palavra, desta conversa que a gente dialogou aqui, nessas uma hora de programa. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? E sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês que estão me ouvindo. Amém. Amém. Glória a Deus. E mais, Ania. Também eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Não esperava, mas estava no plano de Deus de a gente estar aqui hoje. Agradecendo a Ele, dando este testemunho de lição de vida para que alcance vidas do outro lado, que vidas possam ser alcançadas, possam ser edificadas. E Deus tem os seus planos, que nunca desista. Nunca desista. Mesmo que seja difícil, mas sabemos que servimos a um Deus grande, ao Deus do impossível. Amém. E faz o possível acontecer em cada vida. Grato a Deus por tudo, pela minha família, por todos aqueles que fizeram o vídeo, né? A irmã Adrina ali em Toritama, Deus abençoe. Irmã Edna, que foi minha dirigente ali. Deógras, né? Que é de Caruaru, nosso primo. Ele também se expulsou para gravar o vídeo. O pastor Simas, né? Que deu essa oportunidade também, esse apoio. A gente está aqui nesta noite. Trazendo este testemunho para vocês. Todos, enfim. A minha mãe também, que fez presente. A minha sobrinha, Cherline Castro, né? Que também ficou no hospital com ele. Todo, enfim, a todos que estão nos ouvindo. Nossa família, minhas irmãs, minha sobrinha. Todo que Deus abençoe. Amém, Mãe Zé. Eu vou pedir para a senhora orar por nós para encerrar. Rapidinho, a gente está com o tempo um pouquinho estourado. Certo. Mas vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pode orar. Pai maravilhoso, neste momento, Deus, estamos aqui, diante da Tua face, da Tua presença, te agradecendo, Senhor, por este momento que passamos aqui, Senhor, relatando a nossa vida, nosso testemunho, a nossa lição de vida, para que possamos alcançar vidas, Senhor, e vidas possam ser alcançadas, ser transformadas, ser libertas. Deus, eu te agradeço por tudo, pela vida do Daniel, pela vida da irmã Talita, pela Rede Brasil, todos que estão aqui presentes, nessa equipe maravilhosa, que nos tem recebido aqui nesta noite. Deus, recompensa, abençoe cada um que estão nos ouvidos nesta noite, Senhor. Que Tu possa, Senhor, dar vitória, dar resposta, aqueles que estão ali, Senhor, precisando de uma palavra, de uma resposta, de um conforto. Que Tu possa chegar nesta noite, Jesus, levando a paz, levando, Senhor, o conforto, porque Tu és a paz, Tu és a alegria, ó Deus maravilhoso. E assim eu te peço, Pai, e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los. Eu agradeço. Que Deus abençoe grandemente. E obrigada a você que esteve conosco até agora. O lição de vida vai ficando por aqui. Se Jesus não voltar, semana que vem nós estaremos de volta. Amém. Não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. O nosso Deus é fiel em tudo o que faz. Deus te abençoe. O nosso Deus é fiel em tudo o que faz.